Devagar Nem pensar Não, 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 não Não, não biss Eu estou a banhar esta saia de água. Está para a mãe. Já agora o xampão, filha. Estás lavando a roupa? Estás lavando a roupa. Estás lavando esta parte. E vai. Pá, fecha a terminar agora. Eu quero a barma. O que? A boca. Abra. Veja. 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 Está bem, filha. Ai, não consegue. Ah. Vamos. Tchau. Vai, a gente já vai. Não acredito. Vamos. Não, quero lavar a mão. Já lavaste. Olha, ainda deve vir aqui. Daqui da mesa. Deve estar aqui. Olha para virar no marão. Para tirar a foto? Não, não. Vem estar. Ria papai, ria. Tchic. Já está. Ah, já está. Vem cá. Este é uma bocete. Não te sentes? É uma bocete. É uma bocete. Diz, filha. Filha. Diz, filha. Diz, I'm the king of the world. Tchau. 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 Diz, tchau. Olha. Filha. Filha. Diz, tchau. Diz, tchau, telefone. Tchau, telefone. Diz, tchau, avó. Tchau, avó. Tchau, avó.